Está encerrada a edição de 2016 dos Beach Games, o evento que já cimentou seu lugar no roteiro desportivo do Conselho Flaviense e da região. As honras de encerramento voltaram a ser do torneio de vôleibol, que conta já com seis anos de existência e que reúne durante três dias amigos e familiares, miúdos e graúdos, em torno do desporto e do convívio para além da competição. Mas falando em competição e amizades à parte, Family Team, 4MG Sisley, Kika Klim Karauto e até de Espumas foram as equipas que chegaram ao top 4 no conjunto das 20 inscritas. No jogo do terceiro e quarto lugares, estiveram frente a frente Family Team e 4MG Sisley e foi preciso chegar ao terceiro set para conhecer a equipa vencedora 2-1 em setes para os jovens de vermelho. A 4MG Sisley conquistava o terceiro lugar no torneio. No último jogo, reedição da final de 2014, da quarta edição da prova de vôleibol, Kika Klim Karauto versus até de Espumas. De um lado, os campeões em título, bicampeões. Do outro, os pupilos do professor Jorge Humberto, que iam disputar a sua segunda final no torneio. No fim, a vitória caiu para o lado dos até de Espumas, mas foi preciso soar 2-0 para os jovens de laranja com os parciais 21-17 e 21-15. Kika Klim Karauto, que em seis anos de torneio tem seis finais, deixou escapar assim o título que lhes pertencia há dois anos. Até de Espumas conquista a primeira final na festa do vôleibol. Era um objetivo que nós já perseguíamos desde que formamos esta equipa. Esta equipa foi formada quando ainda estes jogadores eram meus alunos, na escola secundária do Júlio Martins. Claro, isto deve-se a eles, mas foi um projeto que foi crescendo. O até de Espumas não é só equipa de vôleibol, tem outras equipas, futebol, corfobol, etc. E é uma sensação boa porque é a primeira vez e a primeira vez é sempre diferente. O objetivo principal, de facto, é participar e na festa do vôleibol. O facto de conseguirmos esse sexta final para nós é um objetivo e é por si só uma vitória. Queríamos ganhar, mas já encontramos uma equipa muito forte que mereceu inteiramente a vitória, foi inteiramente justo. E o bonito do vôleibol é isso. Uns anos ganha-se, outros perde-se, mas estamos cá outra vez para o ano com o mesmo grupo de amigos a fazer outra vez a festa do vôleibol. Para o ano é para voltar a participar? É, sem dúvida, o grupo de amigos está cá, o gosto pelo vôleibol está cá e vamos até nos deixarem ir. Porque isto era certo? Claro, vamos lá! Aos seis anos a festa do vôleibol tem ganho cada vez mais adeptos, jovens maioritariamente, um presságio de que a modalidade poderá voltar a ter a expressão que em tempo já teve. Nota-se sobretudo que há muita gente nova a participar e isso é o ideal. Isso quer dizer que todos os anos vai aparecer gente nova e gente a gostar de vôleibol e o vôleibol vai crescer em Chaves. É agradável ver a quantidade de jovens, e menos jovens também, que contribui, e este torneio contribui muito para isso, para divulgar a modalidade em Chaves, que estava esquecida. Há dez anos não se jogava a bola em Chaves. Estava esquecida, mas os asos da Madalena trouxeram-na de volta às Chaves com este evento. A associação a quem os participantes dão os parabéns pelo empenho e esforço que colocam na organização dos beach games. Em termos da organização, acho que todos os anos têm vindo a melhorar alguns aspectos. Portanto, um sinal muito positivo para a organização, um agradecimento especial para a organização, porque isto dá muito trabalho e de facto eles têm de ter um trabalho notável. Uma palavra para esta organização. Cinco estrelas, cinco estrelas, só isso. Não são só três fins de semana que estão aqui em causa, nem é só a disponibilidade para esses três fins de semana, mas sim muitas semanas, muitos dias de preparação, porque isto não nos podemos esquecer que é uma associação, é um grupo de amigos acima de tudo, mas é um regime voluntário e que fazem este trabalho, que é sem dúvida um trabalho de profissionais. Nós presenciamos aqui três fins de semana consecutivos, cada um com as suas características, com a prova rainha, a maratona de futebol de praia, mas também com estas, como podemos ver, com uma grande participação de flavienses, de gente da terra, de famílias completas, de pais com filhos, namorados contra namoradas. Aqui num fim de semana, extraordinário divertimento. Estamos todos de parabéns, está a cidade de parabéns e mais uma vez queria agradecer à organização do evento, aos ases da Madalena e neste caso concreto à secção de futebol de praia e muito especificamente em nome do Luís Carlos Melo, cumprimentar todos aqueles que o acompanham, porque são sem dúvida pessoas extraordinárias. Extraordinário é a palavra certa para descrever o trabalho e o tempo dedicado da organização do evento, que começou pela mão de três amigos, há nove anos atrás, e cuja evolução está à vista. Quanto a balanços de mais um Beach Games, pouco mais a dizer as palavras, repetem-se, venha a décima edição. Já estamos a pensar na décima, já estamos a pensar na décima, sim. Com certeza que vamos surpreender, mais uma vez, isso é garantido. O que podemos prometer já, à partida, é o mesmo esforço, o mesmo empenho, a mesma dedicação e tirar do fim de semana, destes três fins de semana, uma moldura humana espetacular nos três eventos. E é por isso que nós organizamos este evento, que era um eventozinho, começou por ser um eventozinho e que neste momento tem aqui uma estrutura enorme, mobiliza 555 jogadores, futebol e voleibol e futebol praia, mobiliza N de gente, diretores, enfermeiros, mobiliza um público interessadíssimo em ver o que é que nós vamos apresentar a seguir, foi um balanço muito bom, temos que aproveitar esta oportunidade para agradecer à Câmara, às Juntas, aos patrocinadores, às equipas, ao público importante, à comunicação social, a vocês que devemos um grande favor na divulgação e no reconhecimento, que são os primeiros a reconhecer o nosso trabalho. Não é a favor, é o nosso trabalho. Quanto ao reconhecimento, está mais do que garantido. Os Beach Games 2016 terminam assim, com nota mais do que positiva, três fins de semana que deram vida à praia e à cidade flaviense, que no que toca aos desportos de areia já deixaram a sua marca. Em primeiro lugar, uma salva de palmas para eles.